Bem-vindo ao nosso encontro semanal. O seu programa de colunismo social começa agora, comemorando 18 domingos de vice-liderança e ibope cada vez maior. É isso aí. Obrigada a você que nos assiste, pois é isso que nos inspira a fazer nossas matérias com muito carinho. E essa semana não vai ser diferente. Vamos mostrar a super festa de aniversário de Júnior Torezani no Leve Felaundi. E os telespectadores de privilégio revelam qual a boa do inverno para dar as boas-vindas à estação. Teremos também a cobertura completa da inauguração da loja Schultz no Shopping Vitória, com a presença do design de sapatos Alexandre Birma, que tem claro a dica de luxo e as notícias privilégio. Então pode comemorar. O seu privilégio está no ar. Recém-chegado de Nova Iorque, o designer Alexandre Birma veio à Vitória especialmente para inaugurar a primeira Schultz do Estado. Gisela Nitz foi lá e mostra para você. Alexandre Birma, a Vitória hoje finalmente tem a honra de receber a Schultz, que a gente tanto sonhou aqui em Vitória. É, realmente estou muito feliz em poder estar trazendo a Schultz para Vitória, um projeto que iniciou há bastante tempo a nossa negociação, até conseguir o melhor ponto do Shopping Vitória, um shopping realmente nobre, um shopping famoso no Brasil inteiro. Então conseguimos esse ponto, estamos muito felizes com a nossa inauguração hoje. E a loja ficou linda, né? É um conceito novo, o formato já existia. É um conceito que nós iniciamos em agosto do ano passado, a primeira loja. A nossa grande flagship, a 944 Oscar Freire, foi adaptada a esse novo conceito durante os primeiros meses desse ano. Ela foi inaugurada no dia 5 de junho e ela realmente é o grande marco desse nosso conceito, onde que vários diferenciais, essa fachada em LED, que realmente faz com que você consiga enxergar a loja de qualquer lugar do shopping. A comunicação visual foi através de um grande telão, um video-all de nove telas gigantes, que fazem realmente a loja ficar sempre com atividade. E a exposição foi feita em cubos, então não tem prateleiras. São cubos tanto na horizontal, colocados no chão em forma de ilhas, quanto nas paredes. Então realmente faz com que a loja fique sempre muito atrativa. Com isso o produto realmente fica sendo o grande protagonista. Como que vem o verão da Schultz, esse ano? Então essa questão de coleção, a gente não tem muito inverno e verão. Nós estamos sempre muito antenados com o que está acontecendo no mundo. Mas o verão vem com tons pastéis, isso vai estar na loja daqui a uns 15 dias. E um material chamado Speckio, que é um couro metalizado com uma superfície bem lisa. Então esse couro vem muito forte. E com certeza o material mais bacana em todos os jeitos, em salto alto, salto baixo, sapatilha, são os spikes. São essas taxas pontudas que realmente elas estão pontudas nesse verão. Você acabou de chegar de Nova Iorque, tem alguma novidade para contar para a gente em primeira mão? Tem algumas novidades aí em primeira mão, não sei ainda, mas Nova Iorque é uma cidade que sempre foi um sonho nosso. E a marca Alexandre Bima, então eu acabei de chegar de lá para fazer apresentações da coleção. Estamos na Burgdorf Goodman, no segundo andar, dividindo com as principais marcas de calçados e de roupa do mundo. E isso é motivo de orgulho para a gente. Raquel, depois de anos de dedicação a Barguen, vendendo chutes, agora você tem o privilégio de dar uma chute só para a gente. Quando o Alexandre nos convidou para a gente ser franqueada de Vitória, foi um prazer enorme, porque na verdade já era um sonho. A gente sabia que estava começando esse projeto e a gente foi escolhida. É a sexta franquia da marca que está sendo aberta no Brasil e eu acho que a gente acredita muito e eles também, porque senão a gente não teria sido convidadas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, eu acho que é super bacana para as capixabas também terem uma chutes aqui em Vitória. E o espaço, o lifestyle realmente da mulher chutes. Quando a gente entra dentro da loja, a gente pode sentir isso. É um universo de pessoas que são alegres, que são confiantes. A mulher chutes, ela chega realmente querendo ser notada. Não é uma mulher que quer passar desapercebida. Ela gosta de realmente produtos diferenciados, produtos arrojados. E a chutes vem com tudo isso, com uma forte pesquisa sobre moda, as últimas tendências. E agora eu acho que a chutes em Vitória vai arrebentar. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é um prazer ter todo esse pessoal aqui com a gente. Ninguém precisa mais viajar para comprar, só vir aqui no Shopping Vitória. Vim aqui no Shopping Vitória. Lu, qual foi a peça que você escolheu dessa coleção? Bom, foi difícil escolher só uma, mas eu amei esse sapato. Com o capto, que eu adoro essa tendência, meio chanel. E os spikes aqui atrás são super moderninhos, então acho que dá uma quebrada. É lindo, moderno, super diferente. Su, eu vi você olhando toda essa coleção, que está linda. Agora me fala qual foi o seu escolhido. O meu escolhido já está no meu pé. Eu não quero mais tirar esse salto poderoso, meio com color block, verde assim, com azul. Maravilhoso, estou apaixonada por todos os sapatos. Muito confortável esse, né? Muito, não quero mais tirar. Eu coloquei para provar e não quero mais tirar o pet. Está um confortável, muito lindo. Lívia, qual foi o sapato que você escolheu dessa coleção? Porque está tudo lindo, né? Foi difícil escolher um sapato, porque está tudo maravilhoso, como você disse, né? Mas eu escolhi essa ankle aqui, com spikes, né? Porque está super na moda. E eu acho que é um sapato que, por si só, já faz a diferença no visual. Você não precisa de mais nada. Só esse sapato mesmo. O fabricante de imobiliário mais famoso da Itália completa 100 anos em altíssimo estilo. Fundada em Turim, no ano de 1912, por Renzo Frau. A poltrona Frau se especializou, ao longo dos anos, em desenvolver móveis que expressassem os mais nobres valores italianos. Design arrojado, aliado à excelente qualidade. E atenção aos pequenos detalhes. Características garantidas por um meticuloso trabalho artesanal. Para comemorar seu primeiro centenário, a poltrona Frau lançou três projetos que exaltam as múltiplas facetas da empresa. Um livro com belas ilustrações sobre sua rica história. Um museu em Tolentino que coleciona peças raras e marcantes. E um concurso para jovens designers para o lançamento da poltrona centenária. E aí, gostaram da matéria? O Alexandre é um luxo de pessoa. Agora, no próximo bloco, tem mais badalação. Vamos mostrar a super festa de aniversário de Júnior Torezani no Lebe Felaude. Não saia daí, voltamos já.